Nunca ficou tão fácil você adquirir móveis de qualidade planejados na sua casa. É claro que eu estou falando pra você da Stockmobile Finger, produtos doite, que oferece pra você 8 anos de garantia. Pedro, até o governo tá ajudando agora? Pois é, né? Até o IPI de imóveis, papéis de parede, pisos laminados, tudo isso você compra aqui no Stockmobile e caiu a zero. Então nunca foi tão favorável você comprar. Se já era bom, agora ficou melhor ainda você comprar seus móveis planejados Finger, que tem muita qualidade, que está encantando. Nossos móveis são todos 100% editados na medida que você precisa. Portanto, eles têm total aproveitamento do espaço. Você não precisa fazer recorte, não é aquele móvel engessado, modulado, que a concorrência tem. Nosso móvel é todo editado sob medida. E agora, com o IPI zero, aproveite. Venha em uma das três lojas da Stockmobile Finger, na Praça Rui Barbosa, no Juvevê e na Água Verde, as três lojas com estacionamento convenhado, te esperando. Você vai fazer um grande negócio e vai comprar mais barato. Aproveite, Finger.